Oi, galerinha! Eu sou a Dani. E eu sou a Ainda Doibo. E esse é o Hora de Brincar Podcast! Chegou a hora de brincar. Um oferecimento Zuzolândia. Aprender é divertido. Se inscreva no canal. E hoje, no nosso podcast, nós vamos entrevistar ela, que é linda, maravilhosa, uma grande artista, Sofia Eldo. A Sofia? Eu acho ela muito linda! Ah, tá vendo? Eu também acho ela linda, maravilhosa. Ela canta bem. Ela é Miss, né? Ela tem um talento ótimo. Ela é linda demais, gente. Oi, Sofia! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Dani. Oi, pessoal de casa. Eu sou muito feliz de estar aqui e estou pronta a te responder todas as perguntas. Ai, gente, eu era uma princesinha mesmo, né? É. O que você quer saber da Sofia, Isis? Sofia, com quantos anos você soube que tinha essa habilidade de cantar? Ah, eu não sei, porque eu comecei a cantar desde pequena. Eu gosto muito de cantar. Tomo banho cantando, tomo banho na música. Aquelas coisas que eu mais gosto é cantar e dançar. Sofia, você explica bastante. E eu também descobri quando eu tinha três anos que eu queria muito ser artista. Ai, eu vim aqui na Dani. É, eu lembro muito bem. Você era pequenininha, era pequenininha. Agora você já está agora nona. Eu não consigo mais nem te pegar no colo. É. Não vai parar de crescer, não? Não. Ai, não vai dar certo. Ai, você que vai começar a me pegar no colo, então. É. É, eu quero só ver. Mas sabe o que eu estava pensando? Quais serão as inspirações da Sofia? Será que ela conta para a gente os artistas que ela gosta? Então, tá bom, pergunta para ela. É, né? Oi, Sofia, conta para a gente, então, quais os artistas que você mais gosta, em quem você se inspira. Ai, eu paro, né? Porque eu gosto muito dela. Eu me inspiro na Apavorou. Olha só, Sofia, hein, gente? Cheia de inspirações. Oi, Isis. Quem são as suas inspirações, hein? Posso saber? Sim. Eu me inspiro na Apavorou. Eu gosto dela, gente. E eu também adoro a Dani. Ah, bom. Eu estava aqui só esperando, hein? Achei que a senhora não tinha abandonado. Já tinha esquecido. É, desculpa. Tá bom, mas a Apavorou eu deixo, porque eu também gosto muito dela. Um beijo. Apavorou! Arrasou. Bom, você já conhece a Apavorou, né? Não? Não. Não conhece a Apavorou? Eu conheço a de ver ela na TV. Na TV? A gente precisa organizar isso, hein? Então, a Apavorou seria um ídolo que você gostaria de conhecer. Gostaria. A Dani Pim que você já conhece, né? A de lá. Ah, Sofia, falamos em ídolo. Quem você quer mais conhecer? Quem você quer mais conhecer? Zé Felipe e a Virgínia. Olha só! E você sabia, Isis, que a Sofia já gravou uma música minha? Sério? É, ela gravou uma das minhas músicas favoritas, que eu amo de paixão, que é Hora de Brincar. Exatamente o nome do nosso podcast. É. É. Agora eu quero saber da Sofia como é que foi gravar Hora de Brincar. Essa música aqui é tão fofinha que mora no meu coração. Fala aí, como é que foi a situação? Foi muito divertida. Me diverti muito. Realmente foi uma música muito legal. Foi muito importante pra mim. E muito obrigado, Dani, por ter deixado eu gravar a sua música. Gente, a Sofia arrasa. Hora de Brincar ficou linda. E eu fiquei muito feliz que você gravou a minha música, viu, Sofia? Arrasou. Ela canta muito, né? É. E, Sofia, qual é a parte que você mais gosta dos videoclipes? Fala aí pra gente. É, gente, a Sofia tem um monte de videoclipes. Será que é fácil gravar videoclipes? Será que é muito difícil? Qual que é, hein, Sofia? Espalhar make e arrumar os cabelos. Porque é muito divertido. E eu fico super linda. Sofia, conta pra gente, então, o que é que você mais gosta da vida de artista? E o que você não gosta tanto assim? Eu amo cantar e entrar no palco e cantar muito e dançar muito. E a parte que eu não gosto é quando eu tenho que viajar e ficar longe do papai. Certo, Sofia? Que legal. E na sua escola? Como vai? Os seus amigos sabem que você é famosa? Eles pedem fotos ou não? Então, fala tudo pra gente. Eles sabem e brincam muito comigo. Muito bem, essa história de escola realmente é bem complicado, né? Tem uns amiguinhos que gostam, tem outros que não gostam tanto, mas não tem problema. O importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta, né, Liz? Exato. Ô, Liz, conta pra mim, então, agora, qual é, assim, de todos, o seu maior sonho. O maior, o meu maior sonho é conseguir ver o Faustão com o Silvio Santos. O que é que é o Faustão com o Silvio Santos? Ou conseguir ter uma empresa de ser editora de filmes. Ah, tipo assim, produção de filmes, você quer só montar o filme, trabalhar só no computador, ou você quer gravar o filme e fazer tudo, o filme inteiro? A editura. Só editar. Não, é a... Você quer produzir o filme inteiro? É. Você quer dirigir? É, eu vou fazer as falas. Ah, então você quer fazer a minha. É, bem assim, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Conhecer o Silvio Santos, o Faustão, ter uma produtora, né, ser diretora de filme, ok e tal. Aí, se nada der certo, conseguiram fazer em dele, é isso? É. Vamos casar entre três crianças. Casar entre três crianças? E quantos cachorros? Não, não vai ser nem cachorro, vai ser animal. É, tipo, cavalo, girafa. Vem de girafa por quê? Não, é girafa na sua fazenda? Não. Eu nunca vi girafa na sua fazenda. Que fazenda é essa com a girafa? Daqui a pouco ela fala que tem elefante, macaco, o que mais? Pato. Pato? Não, pato, tudo bem, vai. Então vai. Cavalo, pato. O que mais? Vem de você fazendo? Vaca. Vaca, ok. Peppa Pig. Peppa Pig, é, esportinho. Não vai ter nem um cachorrinho assim pra gerenciar, vai chegar a gente, ele avisar. Não vai ter gato porque eu sou alérgica. Ah, é. E você, Sofia? É, vamos ver, vamos ver o que que a Sofia, qual é o maior sonho da Sofia? Que a gente precisa trabalhar esse sonho aqui, né? Pra poder fazer direitinho, né? É. Deixa bonitinho aí, a gente vai conversar depois. É... Ser uma cantora conhecida e cantar em Nova York na Times Square. Uau! Agora eu quero saber da Sofia. Me assustou, é? Eu, hein? Tá doida. Ô, Sofia, conta pra gente qual é o lugar que você mais gosta... Eu, tá aqui de riso. Qual é o lugar que você mais gosta de estar no mundo todinho, assim? Qual será que é o lugar favorito dela, hein? Não, supermercado. Supermercado? Não é da fazenda que virá? Não, acho que é o supermercado, lógico, ou minha casa, tá? Só que tá, uma praia. Eu amo estar na minha casa. Vamos ver, então, qual que é o lugar favorito do mundo todinho da Sofia. Conta pra gente, Sofia. Na minha fazenda tem alguns cavalos, tem os portinhos, eu gosto muito de trabalhar neles. Tem as galinhas que eu gosto de correr pra em velas. Tem os ovos pra eu catar. E tem as vacas pra eu tirar leite. Sofia, se aparecesse um gênio da lâmpada agora, na sua frente, aquele bem azulzinho, deixaria você pedir três desejos. Quais seriam os seus desejos, hein? Conhecer o defenso da bichinha. Dois. Fazer um filme com o Lucas Neto com a gente. Três. Gravar uma música com você, Dani. Tá aí, então esse foi o nosso bate-papo, a nossa conversa com a Sofia, que é linda, maravilhosa, né? Foi um prazer conversar com você, Sofia. Dani, muito obrigada por ter me convidado e eu gostei muito de ficar aqui com você hoje. Espero voltar em breve. Um beijo, tchau. Ai, gente, eu tô amando esse podcast, né? Uma convidada fofa, uma parceira fofa, focinha apaixonada. Eu acho mesmo que você que tá assistindo não pode esquecer e tem que aparecer no nosso próximo podcast. Você aí mesmo que tá assistindo o seu sofá de delícia. O Hora de Brincar Podcast infelizmente chegou ao fim. É, gente. E mais corre que ainda dá tempo de vocês virem aqui. É, a gente te espera no próximo, hein? Beijinho e até lá. Tchau. Tchau. Duas coisas que eu amo é brincar e escutar. Chegou a hora de brincar.